E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pra quem achava que eu ia chegar a 3 horas da manhã, tá aí, onde é que tá o ônibus. Aquele lá de trás. Bora ver agora. Aquele lá de trás. Eita pô, vem passando, foi, veio, vem, 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 tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, vem, 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 vem. Eita pô, vem, 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 vem. Vamos lá. 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 Vamos lá.